Se eu sair do quarto, posso morrer. Olá, sou a Stacey e sou proibida de sair do meu quarto, porque se eu sair, eu posso morrer. Às vezes fica super chato, mas já nem me importo. Meus pais costumavam trancar minha porta para me impedir de sair. Tudo isso foi porque eu tive a sorte de ter alergias graves a tudo. Sou alérgica a diferentes tipos de alimentos, ar não filtrado, pólen de flores, rio que mais houver. Eu comecei a ficar doente na infância. Agora tenho 16 anos e é como se eu tivesse sido prisioneira pelos últimos 10 anos da minha vida. Eu nem sei como é o mundo exterior. Então, para passar o tempo, eu lia muito e assistia vários vídeos do YouTube. E às vezes saía do meu quarto depois de encontrar uma maneira de abrir minha porta. Até que um dia meus pais instalaram uma câmera no corredor e eu fui pega e punida. No entanto, há algumas semanas, algo interessante aconteceu na minha vida chata. Uma nova família mudou-se para casa ao lado e eles têm uma filha fofa que parecia ter a minha idade. Ela parecia super legal com todos os seus pierces e tatuagens. Eu queria saber tudo sobre aquela garota. Eu passei a primeira semana espreitando a casa dela 24 horas por dia, através da minha câmera, para ver o que acontecia no quarto da garota. Eu a via ler, dormir, comer. Era até assustador. Eu tentei parar, mas não consegui. Ela era a única garota da minha idade que eu conhecia. Até que uma vez, tarde da noite, eu a estava espiando com a minha câmera e a vi dançando no quarto dela. Ela parecia demais. Então, eu decidi filmá-la. Mas então, ela me pegou fazendo isso. Ela abriu a janela e gritou, Você sabe que é errado fazer isso, não é? Por que você está me filmando? Eu fiquei com medo que ela chamasse a polícia, então eu disse com toda honestidade, Eu só acho você legal. Gritei. A garota sorriu e disse, Eu sou a Emily. Qual é o seu nome? Começamos a conversar. Ela me perguntou por que não tinha me visto na escola e eu contei a verdade. Eu achava que ela não iria querer falar comigo. Eu não era apenas uma aberração, mas havia espionado ela também. Mas isso não afastou a Emily. E logo, ela se tornou minha amiga. Minha única amiga da vida real. Praticamente todos os dias, ela falava comigo por horas através da janela. Até um dia, no meu aniversário, eu fiquei super empolgada em vê-la depois que ela chegasse da escola. Mas ela não apareceu. Esperei por ela por horas na minha janela até que eu adormeci. Quando acordei, alguém estava batendo forte na minha porta. Eu pensei que era minha mãe, mas quando abri, fiquei chocada ao descobrir que era a Emily. Ela entrou na minha casa para me ver. Eu dei um abraço nela. Eu não podia acreditar. E ela ainda me trouxe um presente. Nós sentamos e conversamos por mais de uma hora. Mas então minha mãe invadiu meu quarto. Ela estava surtada. E então começou a gritar e depois expulsou a Emily. Eu fiquei com muita vergonha e Emily saiu correndo de casa chorando e assustada. Mamãe me disse que Emily nunca teria permissão para voltar, pois vê-la poderia me matar. Virei-me para minha mãe e gritei para ela. Eu te odeio! Ela saiu do meu quarto e trancou a porta. Eu tentei pedir desculpa para Emily pelo Skype, mas o Wi-Fi não estava funcionando. Meu pai disse que a internet estava com problemas e eles estavam esperando alguém para consertar. Mas então eu pensei, e se ele estivesse mentindo? Eu mandei uma mensagem para Emily e continuamos conversando. Ela disse que ainda poderíamos ser amigas. Apenas acharíamos outro jeito de nos falarmos. Então continuamos conversando todas as noites através das nossas janelas. Até que certo dia, papai entrou no meu quarto com um kit de ferramentas e começou a fechar a janela. Ele me disse que eu não poderia deixar o ar entrar porque não estava filtrado e isso poderia me machucar. Eu fiquei com muita raiva dele. Ele estava me impedindo de falar com minha única amiga. Então Emily e eu conversávamos todas as noites pelo telefone. Até que uma vez eu estava jantando e notei que o sabor estava estranho. Era apenas macarrão e molho de tomate, uma das poucas refeições seguras que eu podia comer. Mas havia ervilhas nele e eu era alérgica a ervilhas. Larguei o telefone e corri para pegar o meu remédio pensando que estava prestes a ter uma reação. Ah, eu peguei o telefone e contei a Emily o que havia acontecido. Ela me disse, Stacy, você acha que a sua mãe te deu ervilhas de propósito só para te deixar doente? Eu nunca tinha pensado nisso antes. E se eles quisessem que eu ficasse doente só para que eu tivesse que viver com eles para sempre? Fiquei acordada a noite toda enviando mensagens para a Emily, mas eu estava tão cansada que adormeci assim que o dia clareou. Quando acordei, já era de tarde. Olhei em volta para pegar meu telefone, mas não estava no criado-mudo onde eu o havia deixado. Passei horas procurando pelo quarto e nada. Mais tarde, quando minha mãe trouxe minhas roupas limpas, perguntei a ela onde estava. Ela disse que eu tinha pegado porque estava preocupada que eu estivesse passando muito tempo no celular. Eu não podia acreditar que ela havia pegado meu telefone. Eu não tinha internet e minha mãe ainda me deu uma comida a qual eu era alérgica. Perguntei para minha mãe quando eu poderia ter meu telefone de volta e ela me disse que ainda não havia decidido. Emily estava certa. Eles só queriam me manter trancada. E o pior foi que eu pensei que Emily pensaria que eu tivesse parado de mandar mensagens para ela. E eu precisava avisá-la sobre o que tinha acontecido. Então, naquela noite, esperei até que todas as luzes se apagassem e saí do meu quarto e me esgueirei por baixo da escada. Minhas pernas tremiam. Era muito estranho estar fora do meu quarto. Então, abri a porta da frente e dar o primeiro passo para fora de casa me deixou super nervosa. Fazia anos desde que eu estive lá fora. Eu rastejei pelo gramado e cheguei embaixo da janela da Emily. Joguei pedras na janela até que ela acordou. Quando ela viu que era eu, ela saiu correndo para me ver. Ela me deu um grande abraço. Ai, foi tão bom vê-la. Eu disse a ela tudo o que tinha acontecido e como eu não podia mais viver assim. Mas Emily teve uma ideia incrível. Ela disse que deveríamos fugir juntas e achar nosso próprio lugar para morar. E eu disse que sim. Na noite seguinte, esperei até mamãe ir trabalhar e entrei no quarto dela. Achei algum dinheiro escondido e roubei. Depois fiz as malas, peguei o dinheiro da gaveta do meu pai e fui encontrar Emily. Então, nós pegamos um ônibus para a próxima cidade. Ai, eu me sentia ótima. Era como se minhas alergias tivessem melhorado ao longo dos anos. Eu era normal, afinal de contas. Quando chegamos à cidade seguinte, estava escurecendo, então decidimos ir buscar algo para comer antes de encontrar um lugar para passar a noite. Mas nunca estivemos nessa cidade antes e logo nos perdemos. Então, as coisas pioraram. Eu pude sentir a minha pele começar a coçar e eu sabia o que estava acontecendo. Era uma reação a algo e eu estava prestes a entrar em choque. Antes que eu pudesse falar, minha garganta começou a fechar e eu estava lutando para respirar. Emily levou um segundo para descobrir que algo estava errado. Agarrei o braço da Emily e gesticulei para minha bolsa para dizer a ela para pegar o meu remédio. Ela descobriu o que eu queria e esvaziou a minha bolsa. Mas na minha pressa de ir embora, deixei o remédio em casa e comecei a entrar em pânico. Eu ia morrer! O telefone de Emily estava sem bateria e não havia ninguém por perto. Ela então disse que iria procurar ajuda e me deixou ali. Emily teve que agir rapidamente ou eu morreria. Eu comecei a ficar tonta, então eu vi um homem vindo em minha direção. Ele tinha um rosto cruel e uma cicatriz acima do olho. Ele veio correndo até mim e me agarrou. Tentei gritar e afastá-lo, mas eu estava muito fraca. Ele estava gritando comigo, mas eu não conseguia entender o que ele estava tentando dizer. Então ele tirou algo do bolso. Parecia uma faca. Ai, meu Deus! Ele ia me matar! Ele apunhalou minha perna com ela e sentiu uma dor me traspassar. Então eu percebi o que era. Não era uma faca, era um remédio. Ele estava tentando me salvar. Mas já era tarde demais. E então eu desmaiei. Quando abri os olhos, estava muito claro e branco. Eu estava no céu? Então meus olhos se ajustaram e eu percebi que não estava no céu. Estava em um hospital e meus pais estavam sentados ao lado da minha cama. Eles me explicaram que eu estive em coma por duas semanas e quase morri. Eles ficaram super tristes e disseram que desejavam nunca ter tirado meu telefone e a internet. Eles fizeram isso para tentar me proteger e não para me deixar infeliz ou me fazer fugir. Perguntei para minha mãe por que ela havia me dado ervilhas, já que eu também era alérgica. Mas ela me explicou que não tinha. A empresa deve ter trocado os ingredientes do pote de molho e ela não percebeu. Então me lembrei do que havia acontecido e perguntei como Emily estava. Mas eles me disseram que ela ainda estava desaparecida. E eu tinha sido a última pessoa a ter visto ela. Ela fugiu e nunca mais voltou. Eu estava tão preocupada com o que tinha acontecido com ela. Mamãe disse que a polícia estava atrás dela. Eu fiquei no hospital me recuperando por alguns dias e durante esse tempo eles encontraram a Emily. Na noite em que fugimos, ela encontrou alguém para chamar uma ambulância. Mas quando ela voltou para me ver, eu tinha sumido. Ela entrou em pânico, achando que eu tinha sido sequestrada. Então ela fugiu e estava morando na rua desde então. Ela ficou com medo de voltar para casa por causa dos pais dela. Depois que me encontraram, demoraram um pouco para descobrir onde Emily estava. Até que a encontraram procurando comida em uma lixeira. Agora ela voltou a morar com a mãe e eu voltei a morar com meus pais. Eles perceberam que eu não sou mais uma criança e não podem me manter trancada para sempre. Então agora, com a ajuda do meu médico, estamos trocando meus remédios. E eu estou começando a passar um pouco de tempo fora de casa. Talvez eu nunca tenha uma vida completamente normal. Mas pelo menos sair de casa algumas vezes já ajuda. Você sofre de alguma doença estranha? Ou você já esteve em uma situação assustadora e teve que ser resgatado? Conte-me nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para outras histórias super legais.